E aí galera, começando aqui mais um vlog dentro da minha garagem com o Ricardo, né linda? Vamos no Walmart, porque ele vai viajar daqui uma semana e pouquinho E tem que comprar algumas coisinhas, vou fazer um tour pra vocês por lá Então aguardem, não, quer dizer, acompanhem Chegamos gente no Walmart, vou fazer um tourzinho pra vocês Então vou mostrar pra vocês quando chegar lá dentro Agora gente, ó, máscara está sendo obrigatório o uso Aqui, porque antes não era, mas agora é Ó, pra quem não conhece, o Walmart também é um supermercado As frutas, enfim, costuma ser mais barato Tem um pouquinho de tudo, só que aqui eu não vou entrar muito Porque não é nosso foco, não é não Ricardo? Não Tem muito, ó, o tamanho da pipoca gente, um dólar, olha o tamanho disso Ó, tem umas bebidinhas daqui por cinco Ai gente, essa marca aqui é muito boa Essa marca aqui é perfeita pra essas batatinhas maravilhosas O que você quer comprar? Temos aqui, ó, a parte dos relógios Os preços valiam, olha, R$34, R$29 Preços diferentes O que você quer comprar? Meu paguete aos titos Ah, meu paguete aos titos Opa Nossa, passa atropelada ali Pega o, tem um trequinho Aí, esse aqui Queremos isso Vamos abrir Pra comer com salsa Não, pega só um Que a gente tá fitness agora E aqui, gente, olha o chão Também Só pode, né Entrar em um sentido e sair de outro Pra evitar aglomeração O preço disso, gente Um carrinho E aí tem esse Deixa eu te mostrar Aqui, ó O carrinho E aí também tem essa cadeirinha Por R$138 mais taxa, né Ó, aqui tem a área kids também Ai que bonitinha essas minhas Preço barato Olha, gente Shorts De menino por R$4,50 Baratex Duas camisetas por R$7 Super, super barato Ai, que lindo esse short, amor Olha essa cor Ai, tem alfa em gel Opa Falei que não tinha R$5,97 alfa em gel Não R$5,97? Ah, tá Esse aqui é o menor E aqui lá do alfa em gel Temos o quê? As agendas que eu mais amo Nossa, tá caro aqui R$8,24 Normalmente, tipo, onde que eu compro É R$3, R$4 Mas olha que lindo, gente Sério, olha esse Ai Eu piro nessas coisas, gente Vocês não tem noção Eu sou a louca da organização Nossa, tem muito bonitos Olha esse, gente Ai, eu piro Aqui também temos aqueles quadrinhos Que você pode escrever, sabe? Olha esse Esse daqui Vem até com... Ah, quebra, Júlia Vem até com... Como que fala? Adesivos Olha que bonitinho Quanto tá custando? R$11,97 Ai, tem papel Coisa de escritório, né? Coisa básica E ali na frente Tem móveis Já mostro pra vocês Aqui também tem área de pintura Olha os preços pra vocês Só que, sei lá O Walmart é barato Só que eu prefiro Uma nova chamada Michaels A Michaels é perfeita pra pintura Olha que lindo Eu amo essas coisinhas Essas besteirinhas, sabe? Ai, gente Agora que eu vejo essas cores Eu tô numa vibe Que eu queria fazer tie-dye Preciso ver Como faz Que tá todo mundo fazendo Eu queria muito testar Deixa eu ver se tem Aqui Acho que não tem, né? Não? Olha isso Eu e a Stephanie Éramos viciadas nisso Fazíamos várias pulseirinhas Né, Tephão? Olha o que o Ricardo encontrou Aqui no meio do Walmart O que que tem aqui? Vem um... Um kitzinho de álcool gel Máscara, luva Olha isso, olha o que que é isso O que que é isso? Sei lá Sei lá como tá Mas olha que legal Eles tão vendendo isso Os kits Galera, vamos começar o tour Então pela parte de cosmético Beleza, enfim Eu tô aqui agora Vou mostrar pra vocês Alguns preços E alguns produtos que eu gosto Então, ó Essa parte aqui Temos algodão Temos cotonete É o preço Pra vocês verem aí Esse daqui Pra mim é o melhor Porque tira a maquiagem Perfeitamente É perfeito Essa marca aqui Birds Bees Ela é ótima Tipo assim Muito, muito boa mesmo Olha Tem aqueles Como é que chama? Tratante labial Tem um monte de coisa Tem a máscara deles também Aqui no Walmart Gente, a diquinha pra vocês Ah é Essa é boa também Essa aí é Aqui no Walmart Gente, é tudo mais barato Que os mercados Aqui nos Estados Unidos, tá? Essa parte também Que eu amo muito Que é de skincare Então, ó Esse daqui é o que eu uso Morning Burst 4,97 Não sei quanto Ah não, fica aqui o preço Ó 8,97 por 2 Um você usa de manhã E outro à noite Essa marca aqui é maravilhosa Queen and Clear Tem vários, ó Como vocês podem ver Olha o que o Ricardo viu aqui, gente 1,82 Pra tirar cravinho, né? É, não é? Acho que é Só que eu não sei, ó Vou não leave more Ah não Sei lá Eu tenho medo de não usar certo E vai que mancha sua pele Sei lá Não sou muito boa nisso Aí tem várias coisas aqui Aqui, ó Temos esmalte Novamente, super caros Eu acho um absurdo O preço do esmalte, gente Ah Essa marca aqui é ótima Sally Hansen Sério, é muito, muito boa Eu uso essa daqui Que deixa a unha crescer Quando eu fiz a unha em gel Ferrou minha unha inteira Aí eu usei esse daqui E ela, tipo, reconstruiu minha unha Literalmente Isso aqui também é ótimo Que ele seca rápido Maravilhoso Tem vários, ó Isso aqui é pra não sair A lasquinha da unha Não sei o que é isso Mas essa marquinha é maravilhosa Tipo, Sally Hansen É tudo pras unhas Ó, chegamos aqui na parte Então de decoração de casa Temos tapete Cortina Vela Ah, eu acho tão fofo isso Olha que fofinho Pra criança Gente, eu amo essas coisinhas Esses bichinhos aqui Eu era, nossa Eu era muito pirada nisso Quando eu era pequena Muitos de vocês perguntam Se na faculdade Tem a geladeira inclusa E não, gente Os alunos compram Depende Depende do dormitório Ah, tá Depende do dormitório Ah, é verdade Depende do dormitório A maioria não tem Não, você precisa ter Não, depende Os dormitórios geralmente É difícil ter Se tiver quatro quartos Pra quatro pessoas Vem um principal Vem um grande de casa mesmo Mas quase todo mundo Mesmo com um principal Cada um tem um no quarto Porque o povo fica roubando a comida É bem pequeno É só pra colocar os teus negócios Sim, mas todo mundo prefere Ter um pra eles mesmo Porque, sei lá, né Você quer fazer alguma coisa Pra você comer Não quer dividir com ninguém Mas olha o preço 115 Olha esse aqui que bonitinho Mas é minúsculo, né Óbvio 79 É bem antiguinho Tem aquela Ah, você pode desenhar Ai, que legal Eu compraria isso Mas, ó É minúsculo, tá vendo? Mas fica aí pra vocês A perguntinha respondida Não são todos os dormitórios que tem Isso aqui é a parte Meio que de faculdade Todo mundo compra isso aqui Pra guardar roupa Enfim Chegamos aqui na parte de Móveis Não são tão bonitinhos Ó Temos um sofá aqui Por 159 Mas se quiser parcelar Dei tá 12 dólares Olha a propaganda do Ricardo Ah, esse aqui não é feinho Mas calma Ele é meio... Ah, tá, ele deita É um sofá cama É um sofá cama, parece E, pô, apenas 32 Parcelado em 50 minutos Eu amo quando você tá tocando as coisas, né Tá lindo Tá tocando em tudo Né? Ai, pronto O que mais temos aqui? Deixa eu mostrar pra vocês Temos um colchão Ai, que delícia Ele molda teu corpo Ah, eu acho horrível isso aí Sério? Quanto tá isso? Tô interessada Não tem preço Nossa Não, não gostei Achei um absurdo Parece Não tem muito móvel, né? A cadeira que tinha no WWE Quem é da minha idade sabe É, o Ricardo é meio idoso É wrestling Como é que fala? É, luta, luta livre Tá meio xoxo Não tem muito móvel, olha Não tem muito móvel mesmo Deixa eu mostrar aquilo ali pra vocês Peraí E aqui temos esses armáriozinhos Não é armário, não é gaveteiro Ó, 69 dólares Não é feio esse, né? É pequenininho Ah, é minúsculo Nossa senhora Minúsculo Nossa, abre muito pouco Olha isso Olha quanto abre Abre de novo Você fala na hora de comprar as coisas? Abre pra ver Fala, opa, surpresa Usa luva Usa luva Esse aqui é pra sapato, só pode Só pode, é Mas olha os preços 129 esse daqui Não tá muito favorável, não Nossa, esse é pra sapato, só pode Nossa, é minúsculo Não, não é tão minúsculo não, Ricardo Olha o tamanho da gaveta Ah, não sei Gente, depois o cara passa álcool em gel, tá? Isso Relaxem, relaxem É que esquecemos luva É, aqui estamos agora na parte dos brinquedos Tem muito brinquedo aqui Eu piro, porque é muito barato Olha, tipo, 98 centavos cada potinho desse Eu piro Piro mesmo Olha isso, gente Ai, olha os slimes Que povo fica louco Tá quanto? R$4,96 Nossa, tem muita, muita coisa Ficou doida Olha, gente Do céu Ricardo fica louco também, né? É Esses brinquedinhos De criança Tem muita coisa Olha essas bonecas Tá quanto? R$24,39 Não sei se tem no Brasil isso daqui Mas olha o que o Ricardo achou Você enche essas bexiguinhas aqui Mas ela enche quantas? Ele enche sem balões em um minuto Imagina a guerra Gente, imagina a guerra de balão Balão não, bexiga Olha que legal Tá quanto isso? R$7,97 Não tá tão caro pra sem balões É uma festinha de criança Você compra uns três E bota todo mundo Nossa, e é minúsculo Sim, e aí que os balões de guerra Ai, que fofo Aqui temos mais brinquedo Olha as Barbies Uau Na minha época era a Suzy Tem Suzy ainda, será? Nem sei se tem Não conheceu a Suzy? Não A Suzy era famosinha também Mas ó As Barbies tão caras, né? Ah não, mentira R$4,98 Eu vi esse preço aqui Eu falei Menina Isso é capricina Capricina vem com tudo Olha que chique Ai gente, que legal Isso aqui, olha Vinte e cinco pedaços Tá quanto? Mostra o meu privado Tô sem longe, hein? Saia daqui Tá 30 dólares, gente Olha a mini Barbie, Ricardo Nossa, olha isso Sabia disso? Tem a mini Barbie Ah não? É a mini Barbie, amor Ah ok Dezoito Carinha Menina Olha o carro da Barbie Ai, tô um nojo Seria um nojo com isso daqui Tá quanto? R$17,38 Menina Olha isso, galera Não tem mais quebra-cabeça Tipo, tem, mas tem pouco Olha isso Todo mundo ficou entediado em casa Resolveu comprar Olha Nossa, nunca vi isso antes Mesma coisa com bike Foi tudo embora Isso aqui era lotado Lotado, lotado Tudo Nossa senhora Tudo, tudo foi embora Essa aqui dá pra você, ó Essa aqui dá pra você, ó Palhaço A minha amarela eu comprei aqui, gente Tá no meu stories No meu Instagram Olha aqui tem várias roupas R$11,00 Quer dizer, R$12,00 Né? Basicamente R$12,00 Isso aqui é a parte de criança Cadê o card? Eu nem sei Aqui tem a parte de Meias R$3,00 R$3,00 e pouquinho Gente, tô correndo Porque já há muito tempo aqui dentro já Ai, tem medo, né? Aqui temos top de academia Olha os preços aí Quer dizer Não tem preço Cadê o preço? Não tem preço De graça Ah, bacana Mas ó, tem muito top de academia Tem várias opções Blusinha básica R$10,00 Com a taxa Shorts Só de academia também R$5,98 Umas blusinhas aqui E agora vamos pagar, ó Scan e Go Pra evitar contato A gente vai escanear Galera, chegamos aqui em casa Há muito tempo já E agora Já está anoitecendo São 7 horas da noite Eu acho É, quase 7 horas da noite E vamos fazer pastéis, gente Olha o nosso jantar de hoje Que delícia Compramos o quê? A massa pronta Que não somos boas A massa de pastel Né, Devenir? Não deu certo Não deu certo Então minha mãe fez aqui Carne moída Aí colocou Com a azeitona, né? Misturou com a azeitona Cebola, aquela coisa E agora vamos fechar o pastel aqui E aí também tem de queijo Que a gente usa essa marca aqui, ó Quem mora aqui Sargento É Gouda 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 Que é muito bom esse queijo Então bora fechar os pastéis Prontinho, gente Ó, pastéisinhos feitos Opa, esse aqui tá Vai abrir isso aqui, ó Enfim Daqui tem queijo Queijo Aí tem esse aqui Diferente, então Pro Ricardo Queijo com carne Que ele quer ser diferente Eu vou deixar de seguir Jamais E aí, ó Aqui temos de carne Que aí, né Todo mundo gosta mais Temos aqui, então Ó, o vinagrete pronto Ficou um pouquinho grande O tomate E o pimentão Mas tá tudo certo E agora vai começar o quê? A fritura, né minha gente? Bom, galera Então este foi o vídeo Foi um tour bem pequenininho Do Walmart E um pouquinho Do nosso dia Mas eu prometo Que eu vou botar Pro Walmart Fazer um tourzão Pra vocês Bem detalhado Que eu faço bastante De vez por aqui Então Aguardem que eu vou Se esse vídeo Pra vocês Mas é isso, gente Deixa seu like Comenta aqui embaixo Compartilha bastante esse vídeo Inscreva no canal Se é novo por aqui E me siga lá no Instagram Que eu posto muito Do meu dia a dia por lá Então é isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau